Olá, boa noite. A busca por alimento atraiu centenas de pessoas na Praça do Papo em Vitória. Teve gente que acordou cedo, encarou o sol e o calor para garantir alguns peixes. É que pescadores resolveram doar uma tonelada de peixes e mariscos em protesto. Afirmam que não foram indenizados após o rompimento da barragem de Mariana em 2015. É gente para tudo quanto é lado. É gente que veio com filho no colo. É gente mais velha, com mais de 60 anos de uma vida para lá de calejada. É gente que não se preocupa com o sol, a pina, o calor de rachar. É porque o calor não se compara com o que essa gente tem atualmente. Uma dificuldade danada de comer. É gente que tem fome. Essa senhora aí aprova. Acordou cedo, às 6 da manhã, para ver se consegue garantir o pescado. Estou aqui desde 6 horas da manhã. Para ver se ganha um peixinho para poder se alimentar, né? Está difícil, fica só eu sozinho. Não tem marido, não tem ninguém por mim, só tem Jesus Cristo. A Irani, com um dos filhos no colo, tem mais bocas para alimentar em casa. Uma oportunidade dessas não pode passar, não. Ai, ajuda, né? A senhora tem quantos filhos para alimentar? Quatro. Então, quer dizer que esse peixinho aí vale a pena, né? Vale, vale muito. Uma fila imensa feita por gente que está sem condições. Ó, já há muito tempo. Até porque carne, hoje em dia, é artigo de luxo. Não come, porque está muito caro. Teve gente que chegou às 5 da manhã. Perto do caminhão, eles viram a hora passar para conseguir garantir o peixe que seria distribuído de graça. A garantia do alimento de hoje. Quem sabe de amanhã também? A necessidade é tanta que aglomera. Ei, não pode aglomerar aqui não, gente. Vai chegar de um pedaço, amor. A distribuição de graça de cerca de uma tonelada de pescado foi uma forma de protesto dos pescadores que foram atingidos pela tragédia da barragem de Fundão, em Mariana, e até agora não foram indenizados. Eles protestaram em frente à Assembleia Legislativa no dia de uma audiência pública da Comissão de Meio Ambiente. O que aconteceu em 2015, quando a lama de Bento Rodrigues estourou a barragem, ela veio dominando os rios todinhos que desagou dentro do mar. Então nós ficamos com a área proibida de 20 metros. 20 metros não é 20 metros daquele, 20 metros da beira da praia até chegar na fundura de 20 metros dá quilômetro. Então nós temos 90% da nossa área proibida, sendo que a gente não pode trabalhar. O representante do protesto não imaginou que tanta gente ia aparecer. Mais gente do que peixe para oferecer. Daqui a 15 a 20 dias eu vou botar mais 3 toneladas de peixe para ajudar para aquela galera, para mostrar que a cadeia da peça existe. Porque ali só tem pessoas humildes. De 5 da manhã até por volta de 2, 2 e 20 da tarde, esse mar de gente não arredou o pé até conseguir garantir que o prato de hoje na mesa fosse cheio. Você vê a necessidade das pessoas, né? Olha gente, um levantamento mais recente do IBGE mostrou que 425 mil lares no Espírito Santo são afetados pela fome. Por isso, tanta gente tentando levar comida para casa. Sobre a indenização aos pescadores, a Fundação Renova afirmou que até julho deste ano já foram pagos 82 milhões de reais para pescadores de camarão. E que está pagando cerca de 20 milhões para 170 pescadores. Em audiência realizada na Assembleia Legislativa hoje à tarde, o procurador do Ministério Público Federal, André Pimentel, afirmou que a maior parte dos processos vai para a Vara Federal de Minas Gerais. E que tem tido problemas para dar respostas a tempo para quem espera pela indenização. Então a gente espera que isso agilize o quanto antes, porque a população também, os pescadores precisam. A Defensoria Pública do Estado pediu explicações sobre o policiamento nas escolas em bairros considerados violentos. O documento foi enviado para a SEDU, Polícia Militar e a Guarda de Vitória. Hoje, estudantes de Andorinhas ficaram sem aulas devido a um tiroteio. Nossa equipe voltou ao bairro Andorinhas, em Vitória, acompanhada pela Guarda Municipal. A escola Isaura Marques da Silva permanecia fechada durante o turno da tarde desta terça-feira. Após um tiroteio nesta segunda-feira, o medo tomou conta da região, cancelando as aulas presenciais. Com medo, os moradores aqui de Andorinhas preferem não falar sobre a onda de violência. É a famosa lei do silêncio. Mas uma ex-moradora concordou e mandou a mensagem via celular, contando o drama vivido quando ela estava aqui no bairro. Foram 16 anos. Ela decidiu sair daqui, mas se preocupa com familiares, parentes que estudam aqui na escola e que também pensam em mudar daqui de Andorinhas. Eu não podia sair para trabalhar, tinha toque de recolher. Os assassinatos aconteciam sempre na rua onde eu morava, né? Que é perto da escola Isaura Marques. Então a gente via muito cadáver lá, né? Eles saiam correndo, morriam ali. Inclusive eles invadiam onde a gente morava, entendeu? Iam nas casas assediar as pessoas que estavam tentando sair do tráfico. Muito tiro, era dia e noite, noite e dia. Era um terror. Para dar segurança e evitar o cancelamento das aulas, a Defensoria do Espírito Santo, através da Coordenação e Núcleo dos Direitos Humanos, enviou ofícios às Secretarias Estadual e Municipal de Educação, à Polícia Militar e Guarda de Vitória, pedindo informações sobre o policiamento nas escolas que ficam nos bairros Andorinhas, Piedade e Fonte Grande. Além dos constantes conflitos entre traficantes rivais, a Defensoria percebeu uma evasão escolar diante da violência. A gente está vivendo um Brasil pandêmico, no qual há os índices de miserabilidade e precariedade da vida aumentando exponencialmente. E simplesmente transformar a questão social como uma questão de polícia não vai resolver. De fato, exige-se sim, a depender do caso, mais policiamento simultâneo, sobretudo com política de assistência social, política de saúde, fortalecimento do ambiente escolar, escolas de tempo integral. Então, abertura de escolas nos finais de semana para ocupar o tempo ocioso de jovens e de pessoas jovens desempregadas. O secretário de Segurança de Vitória, Ícaro Rujinski, disse que reforçou a presença da guarda nos horários de entrada e saída dos alunos. Mas, nesta segunda-feira, o tiroteio aconteceu durante a troca das equipes. Nós verificamos que os traficantes, já sabendo no procedimento de entrada e saída dos guardas, eles têm entrado em confronto justamente nesses horários. Por conta disso, nós fizemos uma mudança na rotina dos nossos agentes para que a gente tenha durante todo o dia a presença da guarda municipal. Nesta segunda-feira, a uma hora da tarde, houve um tiroteio e um jovem foi ferido de raspão na cabeça, no bairro Andorinhas. O ataque pode ser uma vingança pela morte de Felipe Boni Xavier, de 20 anos, executado no bairro Itararé, neste domingo. O assassino seria do bairro Andorinhas, que tinha comparsas no bairro da Penha. Mesmo com as operações policiais realizadas na região, os moradores ainda estão com medo. Sobre o pedido feito pela Defensoria Pública, a Secretaria de Educação do Estado e a Polícia afirmaram que estão analisando o documento. Um bandido se deu mal e foi detido dentro de um cemitério. Nas imagens, dá para ver muitos curiosos se aglomerando perto do muro do cemitério. A população estava revoltada com um ladrão. Segundo a guarda, ele roubou uma mulher e tentou fugir com o aparelho celular, mas foi pego por moradores e obrigado a ficar deitado ali no túmulo, como vocês estão vendo, até a chegada da guarda. O homem portava um simulacro de arma, ou seja, uma arma falsa. Esse cemitério fica no centro de Vila Velha. Os agentes levaram o suspeito até a delegacia, junto de uma mulher que seria a comparsa do crime. No segundo dia do julgamento dos acusados de matar a médica Milena Gotardi, das oito testemunhas previstas, três tinham sido ouvidas até o final da tarde. Entre os depoimentos, o de uma médica que estava com Milena na hora do crime. Após o assassinato, pessoas próximas a ela afirmaram que tinham certeza do envolvimento de Hilário. Até o final da tarde dessa terça-feira, três testemunhas da acusação foram ouvidas no segundo dia de júri. A primeira foi a médica que estava ao lado de Milena no dia do crime. Além de detalhar o que aconteceu no estacionamento, ela falou que após a amiga ser baleada, pessoas que conheciam Milena tinham certeza que Hilário estava por trás do fato. O segundo foi um investigador da Polícia Civil. Ele fez a perícia no celular de Hilário. A análise mostrou que dias antes do crime, Hilário entrou em contato com Milena Gotardi. Ele também fez ligações para o pai, Esperidão Frasson, e para Valsir, que é um dos réus acusado de ser intermediário desse crime. A análise também mostra que depois que Hilário reconheceu o corpo de Milena no departamento médico legal, ele acessou os sites pornográficos. E dias depois do crime, teve um encontro com uma garota de programa. Depois disso, Hilário ainda apagou o contato de Valsir do celular. Trocou de aparelho e também de número de telefone. A terceira a ser ouvida foi a advogada que Milena contratou para se divorciar de Hilário Frasson. Mesmo sendo feito um acordo para a concretização da separação, a advogada afirmou que Milena relatava que Hilário aparecia armado na escola das filhas. A advogada também disse que a médica afirmou que sabia que uma mulher casada com um familiar de Hilário teria sido morta pelo pai e por um tio do ex-policial porque queria a separação. Por isso, a médica temia pela própria vida. Ainda nesse segundo dia, o irmão de Milena deve ser ouvido. Antes da audiência começar, a promotoria considerou essenciais os depoimentos de hoje. Hoje temos a questão da advogada que acompanhou o processo de divórcio e de separação, das tentativas de Milena conseguir manifestar e concretizar o desejo dela de se separar de Hilário. Esse é um depoimento muito importante que a gente espera para hoje. Quem também deve ser ouvido hoje é o delegado Janderson Lube. Ele investigou o crime e na época era titulada DHPM. Para a defesa de Hilário, um depoimento fundamental. Nós estamos lidando com um caso muito triste, muito trágico. Então, nós temos o dever de ter o máximo respeito com a família, o máximo cuidado, o máximo de sensibilidade, não só com a família, mas com as testemunhas. E continuar fazendo o nosso trabalho, tentar extrair o máximo de informação possível dessas pessoas para que nós possamos seguir a nossa linha de raciocínio. O primeiro dia de julgamento durou mais de 11 horas. Quatro testemunhas da acusação foram vidas. Três amigas de Milena que relataram os ciúmes e a possessividade de Hilário e a diretora da escola onde estudavam as filhas do casal. A médica Milena Gotardi foi baleada no dia 14 de setembro de 2017, um dia antes de assinar o divórcio. Tinha 38 anos. Deixava o plantão do Hospital das Clínicas na capital junto com a amiga quando foi baleada na cabeça no estacionamento. Mais uma vez, a mãe de Milena, a dona Zilca, compareceu. Ela que prefere estar no fórum, mas sem entrar no tribunal, falou sobre o processo difícil que as netas de 13 e 6 anos estão vivendo. A de 13 anos, ela não acreditou também, porque é pai. Ela ficou, mas será que é? E se não for ele, ele sai? Sai. Se não for ele, sai. Se não, ele vai ficar lá. Mas elas estão sofrendo muito, né? Porque cadê a mãe? Não tem a mãe, não tem ninguém. Aí ela fica, mas a gente dá muito amor. Segundo o promotor do caso, a previsão é que o julgamento dure ainda de dois a três dias. Um motociclista morreu em um acidente em Vitória. O acidente foi hoje à tarde na rodovia Serafim Derense, na altura do bairro Inanguetá. A batida foi entre duas motos e um carro de passeio. A vítima fatal ficou caída no acostamento. O outro motociclista estava ferido, sentado, aguardando atendimento. Não tivemos informações sobre a dinâmica do acidente, nem o nome das vítimas. Funcionários ameaçados de morte e prejuízo de 30 mil reais. Resultado do assalto a uma loja de celular em Vitória, você vai ver já já. Droga transportada em casco de navio para fora do país. A Polícia Federal descobriu que mergulhadores profissionais colocavam a droga em cascos de navios que saíam de portos, aqui do Espírito Santo, para a Holanda, na Europa. Mas antes, pequenas embarcações traziam entorpecente do Rio de Janeiro. Quatro pessoas foram presas no Espírito Santo e outras oito no Rio. 60 policiais federais cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão na operação chamada Tamoios. Ao longo de dois anos, já foram apreendidos 200 quilos de cocaína, 14 veículos de luxo, seis imóveis de alto padrão no Rio e em Guarapari e mais de 800 mil reais em dinheiro. Os nomes dos presos não foram divulgados. Bandidos invadiram uma loja de celular no bairro Jardim Camboria, em Vitória. Funcionários e clientes foram ameaçados de morte durante a ação criminosa. Númeras de segurança da loja registraram o momento em que os criminosos entram no estabelecimento. Era por volta das nove e meia da manhã. A loja de celulares fica no bairro Jardim Camboria, em Vitória. O trio rende funcionários e clientes e anuncia o assalto. As vítimas são obrigadas a ir para os fundos da loja. Os bandidos reviram armários e roubam os objetos pessoais das vítimas. Em seguida, fogem levando celulares e notebooks. Um prejuízo estimado em 30 mil reais. As vítimas contaram que foram, inclusive, ameaçadas de morte. Ontem, dois dos bandidos estiveram na loja, fingindo serem clientes. Perguntaram sobre planos de celular e depois ficaram rondando a região. Hoje, eles voltaram e cometeram o crime. Um boletim de ocorrência foi registrado pela polícia. Qualquer informação sobre o trio deve ser repassada ao Disque Denúncia 181. A Polícia Militar diz que faz o patrulhamento preventivo em Jardim Cambori e que, por ser a sede da 12ª Companhia Independente, a região conta com várias viaturas rodando ali a região. Está pedindo também que a população acione uma viatura em caso de suspeita ou, então, de crimes em andamento. Em instantes, as informações sobre a vacinação e os números da Covid no Estado. Nós já voltamos. TN2 de volta para informar que as centrais dos municípios já estão abastecidas com mais doses de vacinas contra o coronavírus. Já chegaram 76.500 doses da AstraZeneca ontem à noite. Já estão sendo preparadas para aplicação. O Estado, gente, já tem 80% da população adulta vacinada com a primeira dose. Aqui no painel Covid, a gente tem os números, são mais de 2.388.000 pessoas. E com a segunda dose, nós já temos mais de 1.142.000 pessoas vacinadas. Com relação às novas mortes registradas por complicações da Covid, foram 15 em 24 horas. No total, o painel Covid registra 12.160 óbitos, quase 558.000 pessoas contaminadas e mais de 535.000 recuperadas da doença. TN2 encerra agora. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho